Isso parece um bolero, mas isso é um blazer normal, olha só, vou ensinar como é que faz, esse blazer é um blazer de corte reto, clássico, esse é vintage, olha, mas é um blazer, assim, é um blazer super tradicional e, assim, clássico e careta, normal. Aí, se você quiser fazer alguma coisa diferente, você pega o blazer, assim, coloca ele de cabeça pra baixo e começa colocando a manga direita no braço esquerdo, quer dizer, a manga esquerda no braço direito e o contrário, aí você vira ele aqui, assim, e faz tipo um drapê aqui na gola, se quiser pode colocar um broche e tudo, aí pronto, olha só, você tem outra peça. Obrigado. Obrigado.